Fala pessoal, beleza? Fazendo um vídeo diferente pra vocês aqui, doutor Arthur falando e hoje eu vou perguntar pra vocês se você tem uma planilha de fluxo de caixa. Talvez você nem saiba o que é fluxo de caixa, eu sei que a primeira vez que eu ouvi também, eu fiquei meio perdido. Fluxo de caixa nada mais é do que um lugar onde você vai controlar todas as entradas e as saídas, seja da sua empresa ou seja de você como pessoa física. Cara, por que eu tô gravando esse vídeo? Porque a maior parte dos veterinários detesta conta, detesta número, detesta informática, detesta planilha. O veterinário quer saber de pegar o animalzinho e olhar o que ele tem, examinar, ver batimento cardíaco, respiração, dor abdominal e aplicar antibiótico, anti-inflamatório e fazer o que tem que ser feito. Pôr o animal na mesa, sedar, anestesiar e fazer cirurgia. É isso que o veterinário quer. O veterinário acha que é um grande empecilho pra ele ter que fazer pagamento de boleto, ter que ficar gerenciando conta, ter que contratar veterinário, ter que contratar um profissional, ter que pagar imposto, ter que montar uma empresa, a parte jurídica, emissão de nota fiscal, treinamento de secretária, treinamento telefônico, organização financeira. O veterinário acha que tudo isso é um empecilho pra ele. Ver precificação, quanto é que você cobra, se o seu preço da sua consulta tá correto ou não, preço, custo por metro quadrado da empresa. Olha só quantos números, fluxo de caixa da empresa, fluxo de caixa anual, DRE, demonstrativo de resultados, capital de giro. São todas as palavras, um monte de, talvez tenha enchido sua cabeça com coisas gregas aí, que você já faz, cara, esse senhor Arthur tá louco. Mas tudo isso são números importantes pra você fazer uma gestão da empresa e pra fazer a sua gestão pessoal. Se você é funcionário, se você, não importa quem você seja, se você é estudante, se você é auxiliar veterinário, não importa quem você seja, você precisa ter uma planilha de controle pessoal, uma planilha de fluxo de caixa pessoal, uma planilha financeira, onde você colocar tudo o que você recebe, tudo o que sai, tudo o que entra e tudo o que sai da sua conta no mês. Ah, comprei um café. Anota lá, cafezinho, R$1. Ah, comprei um livro. Coloca lá, livro, saída R$5. Ah, meu amigo me pagou um negócio que ele comprou há 3 anos atrás e me pagou R$50. Entrada, R$50, pagamento do fulano. Ah, recebi um plantão que eu fiz na clínica. Coloca lá, entrada, R$150, plantão, clínica X. Ah, recebi o pagamento do tratamento, a consulta do domicílio. Coloca lá. Você entende? Você precisa ter uma planilha onde você coloca todas as suas contas, tudo o que entra e tudo o que sai. Porque você tem que ter uma previsão de qual é o seu custo de vida. Primeiro, se eu te perguntar, quanto você ganha por mês? Difícil responder essa? Se foi difícil, você teve que pensar porque tem alguma coisa errada. Se eu te perguntar, quanto você gasta por mês? Nossa, mais difícil ainda? Pois é. Então, tem alguma coisa muito errada. Não dá para mim conseguir ser bem sucedido financeiramente, ser bem sucedido na minha profissão, se eu não sei nem quanto eu ganho, se eu não sei nem quanto eu gasto. Você precisa saber, na ponta da língua, o seu custo de vida atual. Quanto custa para você viver. Você tem que saber para onde está indo o seu dinheiro. E não estou dizendo para, tipo, ah, não, mas eu vou ficar poupando, igual o pessoal tem aqueles, os outros educadores financeiros aí. Ah, mas você vai poupar o cafezinho, corta o cafezinho para você economizar, para você ficar rico. Cara, não é isso que fica rico. Mas sim, o fato de você saber exatamente com o que você gasta o seu dinheiro. Aonde você gasta cada centavo seu. Com o que você gasta cada centavo seu. E quanto é que você ganha todos os meses. Quanto vale a sua hora? Você sabe? Se você ficar aqui uma hora assistindo um vídeo meu, uma hora conversando comigo. Quanto custa a sua hora? Quanto você deixou de ganhar nessa hora? Ah, Arthur, pode parecer besteira? Pode parecer besteira, mas cara, isso muda todo o jogo. Porque às vezes eu vejo, vai fazer uma entrevista com um veterinário, vai fazer uma entrevista com um auxiliar veterinário, com algum profissional. Ah, tal, quanto você quer ganhar? O cara não sabe quanto ele ganha. Ah, então, a primeira pergunta que ele faz é, ah, então, eu não sei como é que vocês estão pagando aqui. Ah, eu não sei como é que vocês costumam pagar por aí. Não sei como está valendo o mercado aqui em Campinas. Ah, eu não sei quanto é a média que vocês estão cobrando. Sabe? Cara, besteira. Você tem o seu valor. Você tem que saber o seu preço. Se você não sabe o seu preço, vai deixar que alguém vá lá e coloque o preço no seu serviço, no seu produto? Não é assim. E o seu preço, ele depende de quanto você ganha versus quanto você gasta. E qual é o potencial que você tem para ganhar? Você talvez tenha potencial para você ganhar 10 mil reais por mês, mas você está ganhando 1.500. E você gasta 1.800, ou seja, você está gastando mais do que você ganha. Você nunca vai crescer, você nunca vai ser bem subido, você nunca vai ficar rico, você nunca vai ter dinheiro realmente. Porque você não entende essa lógica da planilha financeira. É o básico do básico. Fluxo de caixa do mensal. Para você saber quanto entra, quanto sai. Eu estou gastando menos do que eu ganho? Ótimo, é o primeiro passo. Você está poupando, você está guardando dinheiro todos os meses, você está investindo. Você está gerando novas fontes de renda? Como seria gerar múltiplas fontes de renda? Você está gerando, pondo dinheiro para trabalhar para você? Já ouviu essa não? Já, né? Você está colocando dinheiro para trabalhar para você? Cara, se você está perdido ainda em escutar isso e, cara, você está... Meu, o que é isso? O que é isso? O que é essa motivação? Deixe aqui embaixo nos seus comentários. Deixe aqui embaixo no seu comentário. Qual dessas provocações que eu fiz mais te chamou a atenção? Para que eu possa gravar mais vídeos mais específicos para tentar realmente te ajudar. Estou criando aqui muito conteúdo, muitos vídeos, muitos materiais para tentar ajudar o maior número de pessoas possível. Eu quero ajudar aos médicos veterinários especificamente, Alguns profissionais da saúde que eu sei que vão me seguir, que vão acabar acompanhando esses vídeos. Mas eu quero mostrar que a grande deficiência do profissional, quando ele é muito especialista, no caso, o cara da profissional da saúde, ele negligencia totalmente essa questão financeira, como ele diz, ah, não é importante saber disso. Ah, para que eu vou ter que estudar financeiro, investimento, saber? Ah, não, não quero saber disso. Ele negligencia. Ele não busca nada sobre isso. Ele não faz. Ele simplesmente quer focar em trabalhar. E realmente está certo, ele está certo nisso. Só que você está certo em focar apenas em trabalhar, em apenas gerar renda, se você tiver alguém fazendo essa parte por você. Mas o básico do básico, o fluxo de caixa é básico do básico. É o que você precisa fazer, ninguém mais pode fazer por você. Sabe aquela despesa lá do cartão de crédito? Você chega, recebe o cartão de crédito lá, e tem lá aqueles tracinhos lá marcados aqui embaixo. Aí você tem que saber, pô, mas parcelém 12 vezes, parcelém 7 vezes, mas para quê? Por quê? Como? Sabe? Quando vai vencer essas parcelas? Porque as pessoas, às vezes, entram no cartão de crédito e começam a se embananar, porque ela está gastando um dinheiro que não é dela. Porque se você ganha R$1.500 por mês, e você tem um cartão de crédito que te liberou o limite de R$5.000, se você gastar o limite, você está gastando dinheiro que não é seu. Qualquer R$1.500 a mais, tudo que você gastar mais que R$1.500, você está gastando lá mais o limite. Na verdade, menos, porque R$1.500 é o seu salário integral, mas você tem água, luz, telefone, aluguel, não sei nem se você mora com seus pais, como é que é a sua vida, mas você tem que saber. E todas essas contas você paga com cartão de crédito? Não, né? Tem várias contas que você não paga com cartão de crédito. E aí, você tem que, então, ver quanto é que eu posso gastar. Isso só vai saber se você tiver uma planilha. Um detalhe, existem custos ocultos, por exemplo, aquela assinatura do YouTube Premium, aquela sua assinatura lá, aquela anuidade do cartão de crédito. Tem cartões de crédito que ainda cobram anuidade. Aí tem a sua sexta taxa, da sexta bancária no seu banco, que fica cobrando lá e você nem usa direito o banco, você nem sabe para que serve e está lá cobrando. Aí, eles vão criar aquele... O gerente do seu banco vai falar para você fazer aquele título de capitalização, não sei das quantas. Sabe? São todos custos ocultos que, às vezes, você até está ganhando bem, mas você está gastando de forma errada e você não sabe para onde foi seu dinheiro. Você faz as contas apenas pelo grosso. Ah, eu já sei que o meu aluguel é 500 reais, a luz é 100 reais, a água em torno de 50 reais. E você não põe esses numerinhos menores na conta. Você não põe esse extrato que está lá no seu cartão de crédito nas contas. E aí, você come bola. E aí, você faz... Por quê? Porque você não tem uma planilha, você não tem uma descrição detalhada. E eu falo planilha porque é uma forma mais tecnológica de você fazer, mas, cara, existem diversos aplicativos hoje que fazem esse gerenciamento de conta do fluxo de caixa. Aplicativos gratuitos que você vai colocando lá tudo o que você gasta, tudo o que você entra, tudo o que você recebe, tudo o que sai. Um caderno mesmo, qualquer caderno que você possa anotar, mas que anote todas as suas entradas e saídas. Porque você tem que ter esses números claros se você quer crescer, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, se você quer ser valorizado. Porque é em cima desses números que você vai poder negociar um salário, que você vai poder negociar um rendimento, que você vai poder negociar a abertura da sua empresa, que você vai poder captar mais clientes, investir mais seu dinheiro, preparar a sua aposentadoria. Você tem que ter uma data para parar. Você está começando a trabalhar, talvez agora, você não tem a data para você parar, você precisa ter uma data marcada, pronta para você parar. Até quanto tempo você vai ter saúde para você continuar trabalhando? Até quando você vai ficar nessa loucura? Plantão atrás de plantão e essa correria toda. Trabalhando da 7 a 7, sem tempo para a família, sem fazer um esporte, sem se alimentar direito. Pois é, essa é a reflexão que eu gostaria de causar para vocês. Eu foco muito em cima disso. Três pilares, meus três pilares. Até, na verdade, tem um outro canal onde eu falo de forma mais aprofundada a respeito de planilhas. Até convido vocês, se você quiser assistir lá, que é Dr. Arthur Ferreira, Consultoria e Treinamentos. É um outro canal que eu tenho aqui no YouTube também, onde eu propago muita informação também nesse conceito para tentar ajudar as pessoas, gestores e pequenos empreendedores, donos de clínica, donos de negócios, a realmente entenderem um pouco mais sobre finanças, investimento, gerenciamento pessoal, essas coisas. Se você quiser saber mais sobre esse conceito, sobre essas informações, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar compartilhar mais informações com vocês, tá bom? Então, vocês fazem esse canal, vocês fazem o nosso conteúdo. Basta vocês deixarem seu like, seus comentários, que é sobre isso que eu vou gerar novos conceitos para vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado e até mais.